Bem-vindos aos fundamentos da série de palestras breves sobre gestão de projetos. Essa é a primeira de uma série de quatro palestras. Cada vídeo dura cerca de 15 minutos, de modo que a série inteira demorará em torno de uma hora. Sou Bob Broadbent e sou instrutor da Escola de Estudos Continuados da Universidade de Toronto, no Canadá. Na primeira das quatro mini palestras abordaremos a definição e a gestão de um projeto, fazendo uma revisão de algumas das condições comuns para êxito de um projeto e apresentando a noção das nove áreas de conhecimento em gestão de projetos. Três delas serão abordadas em maiores detalhes nas outras três palestras dessa série. Nesse primeiro módulo abordaremos a definição de um projeto, descreveremos alguns dos atributos de um projeto e listaremos alguns exemplos de projetos tirados de diversas empresas. Descreveremos os elementos do sucesso de um projeto e definiremos a assim chamada tripla restrição. Tendo definido um projeto e os elementos para o sucesso de um projeto, descreveremos a disciplina de gestão de projetos e como se encaixa nas práticas de gestão em geral. De acordo com o Instituto de Gestão de Projetos, o IGP abreviado, um projeto é um empreendimento temporário para criar um produto, serviço ou resultado singular. Os exemplos de projetos incluem a implementação de um novo aplicativo de computador como um novo sistema de cobrança para uma empresa telefônica. Outro exemplo é a construção de um prédio, um terminal aeroportuário ou ferroviário ou organização de um evento de caridade como uma corrida de 10 km para a pesquisa do câncer. Observem que a ênfase sobre a palavra temporário e singular precisa de alguma explicação no contexto de um projeto. Temporário não necessariamente significa curto, mas apenas que o projeto possui um começo e um fim e não foi planejado para a operação continuada indefinitivamente. Existem milhares de exemplos de projetos em médio prazo e prazo mais longo, que podem durar meses ou anos, como a construção de um grande projeto de infraestrutura como uma usina elétrica, um dique, uma rodovia ou um hospital. De forma semelhante, singular não significa que há algo semelhante que tenha sido criado em algum lugar em algum tempo. Singular simplesmente significa que existem elementos do projeto que não são novos ou diferentes do que foi feito antes. Mesmo a instalação de uma residência ou um escritório modular com o mesmo design que vocês tenham instalado em outro local terá elementos singulares no novo local, como terraplanagem e acesso à infraestrutura local como fiação elétrica, conexões de água e esgoto. Além dos elementos temporários e singulares que definem o projeto, os projetos também possuem diversos outros atributos. Os projetos devem ter objetivos bem definidos sobre o problema do cliente ou a oportunidade que o projeto deve apoiar. O projeto também deve definir as características ou especificações do produto do projeto. O produto do projeto é a criação continuada do projeto que continua a existir quando o mesmo termina. Por exemplo, as atividades de desenhar e construir uma nova clínica médica fariam parte do projeto. Porém, o prédio real criado seria considerado como o produto. As especificações do produto, no exemplo da clínica, incluiriam a descrição física como o tamanho geral do prédio, o número e o formato de todas as salas e todos os sistemas mecânicos, elétricos de aquecimento e de ventilação relacionados a serem incluídos. Foco se refere à descrição geral do que o projeto aborda. Inclui a discussão não só das características do produto do projeto, mas também o trabalho real necessário para concluí-lo. Qualquer discussão de foco não está completa até que também tenha sido entendido quais elementos não estão incluídos. Ou, em outras palavras, definir os limites de onde termina o projeto. A gestão de tempo do projeto se refere à duração de cada uma das atividades do projeto, bem como a duração total de todo o projeto do começo ao fim. A maioria dos projetos possui uma data planejada de início, continua por tanto tempo quanto for necessário para completar todas as atividades do projeto e, finalmente, termina em alguma data futura. A gestão de custo do projeto se refere ao valor monetário de todos os recursos necessários para completar o projeto. Esses recursos muitas vezes incluem o valor do tempo das pessoas, além de determinados bens e serviços adquiridos como material de construção, equipamento para computador e até mesmo alimentação e alojamento para funcionários de fora da cidade. A gestão de qualidade do projeto se refere a todos os processos necessários para assegurar que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi planejado. Outras descrições de qualidade incluem termos como adequação para uso ou conformidade às exigências do cliente. Além da natureza temporária de um projeto e de seu objetivo de criar um produto novo ou singular, os projetos também possuem outros atributos ou características que podem ser semelhantes àqueles de processos em andamento que também devem ser gerenciados. Os projetos precisam de uma variedade de recursos. Esses recursos incluem pessoas como membros de equipe, representantes dos clientes e, às vezes, contratantes externos. Outros recursos podem ser de natureza física, como material de construção, itens de suprimento e tecnologia de informação, comunicação ou equipamento médico. Tanto as pessoas como os recursos físicos não são gratuitos, obviamente. Então, outro recurso importante e necessário para apoiar os projetos é o dinheiro ou financiamento. Os projetos são fundamentalmente criados para responder à necessidade específica de um cliente, problema ou oportunidade. O cliente é a pessoa ou organização a quem o projeto planeja beneficiar em primeiro lugar. O cliente também quase sempre é o parceiro mais importante. A definição usual de parceiro de um projeto é alguém que é afetado ou possui interesse explícito em atividades do projeto. Outros parceiros incluiriam membros da equipe do projeto, representantes do cliente, fornecedores, contratantes, autoridades governamentais ou membros afetados do público em geral. Enquanto o cliente é a pessoa ou o grupo a quem o projeto pretende beneficiar, a organização realizadora é o grupo de pessoas que possui a responsabilidade coletiva de realmente fazer a maior parte do trabalho do projeto. A organização poderia ser tão pequena quanto uma única pessoa para um projeto muito pequeno, mas é muito mais provável que sejam múltiplas pessoas. Cada uma fazendo sua parte para apoiar o projeto como um todo, usualmente com a orientação de um gestor de projeto. Os exemplos de projetos estão limitados somente pela experiência ou pela imaginação de alguém. Os exemplos incluem o desenvolvimento de um protótipo de um produto ou serviço novo. Alguns exemplos incluiriam a reparação ambiental de um lugar contaminado, o desenho de um veículo novo eficiente em termos de energia, a construção de um prédio de escritórios ou ser candidato em uma campanha eleitoral, o planejamento de um novo sistema de software, o planejamento e a produção de um catálogo publicitário, o redesenho de procedimentos de rastreamento no serviço de emergência de um hospital, ou o planejamento e a implementação de um novo processo de melhoria de qualidade. Um dos termos mais comuns para medir o sucesso de um projeto é garantir que no mínimo estejamos dentro do prazo, do cronograma e dos requisitos. O IGP define a tripla restrição como foco, tempo e custo. Mas nenhum projeto será considerado bem sucedido a menos que tenha qualidade também. Algumas organizações usam o termo requisitos para abranger tanto a noção de foco, que descreve o que o projeto cria, como a qualidade ou quanto o produto do projeto realmente funciona. O homem às vezes sorridente do lado esquerdo do slide é o gestor do projeto de vocês em ação. Como um malabarista, ele ou ela deve manter múltiplas bolas no ar e ao mesmo tempo. Deve garantir que um projeto esteja dentro do foco, no prazo, dentro do orçamento e que crie um produto ou serviço de alta qualidade. No fim e ao mesmo tempo, gerencia múltiplos recursos como pessoas, suprimentos e equipamento. Este é outro olhar sobre a tripla restrição e mostra as inter-relações de foco e tempo e custo. O gráfico também mostra que o gestor do projeto também deve gerenciar a qualidade, os recursos múltiplos e o risco. Vocês devem fazer tudo isto ao mesmo tempo. Embora os gestores de projeto tentam equilibrar todo o foco, tempo, custo e prioridade de qualidade de seus projetos, algumas empresas são mais sensíveis a outras prioridades do que outras. Por exemplo, se vocês estiverem comprando uma casa com um orçamento fixo, podem precisar negociar seu desejo de mais e maiores quartos e equipamentos dos churros, pelos restrições reais de tempo, por precisarem de um lugar para viver e por terem fundos limitados. Por outro lado, se for uma empresa de pesquisa farmacêutica, geralmente é mais importante que a pesquisa e o desenvolvimento de vocês resultem em medicamentos efetivos que tenham sido exaustivamente testados em relação à segurança, do que responder a alguma meta interna de custo ou cronograma. Por outro lado, se vocês estiverem preparando um filme como cenário para ser exibido no aniversário de seu filho, conseguir fazê-lo a tempo geralmente é mais importante do que tentar encontrar as melhores fotos ou conseguir um preço mais baixo. Esses fatores de sucesso de tempo, foco, custo e qualidade se alcançados resultariam em um nível razoável de satisfação do cliente. Se o cliente não está satisfeito mesmo sob essas circunstâncias, é provável que não tenha havido um entendimento em comum dos requisitos entre a equipe do projeto e o cliente e que provavelmente havia um problema de comunicação em algum ponto do caminho. A gestão de projeto é constituída pelas habilidades, ferramentas e processos de gestão necessários para realizar um projeto com sucesso. A gestão de projeto inclui o comprometimento de um conjunto de habilidades, um jogo de ferramentas e uma série de processos que, em conjunto, promoveriam o sucesso do projeto. As habilidades que a gestão de um projeto precisa incluem conhecimento, habilidades e experiência de especialista a fim de reduzir o nível de risco de um projeto e, com isso, aumentar sua probabilidade de sucesso. Além de habilidades, os gestores de projeto frequentemente utilizam um jogo de ferramentas para melhorar suas chances de sucesso. Essas ferramentas incluem gabaritos de documentos, cadastros, software de planejamento, software de modelagens, listas de conferência para auditoria e formulários. Além de habilidades e ferramentas, os gestores de projeto também usam uma série de processos para monitorar e controlar tempo, custo, qualidade e foco. Os exemplos incluem gestão de tempo, gestão de custo, gestão de qualidade, gestão de mudança, gestão de risco e processos de manejo de problemas. As habilidades de conhecimento em gestão de projeto são um complemento fantástico para muitas outras áreas de conhecimento em negócios e profissional. Circularemos em torno deste gráfico nos slides seguintes e explicaremos como todas estas variadas disciplinas da gestão de negócios se encaixam em um ambiente de projeto. Começando do canto superior direito do slide, vemos a área de aplicação de conhecimento e regulamentações. As áreas de aplicação podem incluir profissões como medicina, farmácia, enfermagem, tecnologia da informação ou engenharia. As habilidades de gestão de projetos são úteis quando aplicadas a projetos nestes ou em qualquer outro setor. Indo em direção ao canto inferior direito do slide, precisamos entender o ambiente em que é esperado que o projeto opere. Isto inclui o ambiente físico, como a localização geográfica, seja fechada, seja a céu aberto, além das condições políticas e socioeconômicas em torno do projeto. No canto inferior esquerdo, vemos as habilidades gerais de gestão como finanças, publicidade, aquisições, saúde e segurança, operações e produção. Essas habilidades são usadas em combinação com as habilidades de gestão de um projeto específico necessárias para gerenciamento nas condições singulares e temporárias do mundo do projeto. Indo em direção ao canto superior esquerdo, vemos as habilidades interpessoais de comunicação, liderança, motivação, negociação, resolução de conflitos e solução de problemas. Embora essas habilidades também sejam necessárias para a gestão de operações do dia a dia, também são úteis quando combinadas com as habilidades de gestão ao serem aplicadas no meio ambiente de um projeto. Observem que o termo habilidades interpessoais não implica que sejam fáceis, somente que não são fundamentalmente técnicas ou quantitativas. De acordo com o grupo Gardner, um grande grupo de pesquisa em tecnologia de informação, a maioria das cinco principais razões para fracasso de um projeto estão relacionadas a essas, sim, chamadas habilidades interpessoais, com aspectos técnicos menos prováveis de contribuírem para o fracasso geral de um projeto. Terminando o módulo 1, quais foram as mensagens-chave? Aprendemos que a definição de um projeto se refere à sua natureza temporária, enquanto cria um produto ou serviço novo ou singular. Os projetos podem variar grandemente em tamanho e tempo de realização, desde algo tão pequeno como planejar uma festa de aniversário até tão grande quanto construir uma usina de energia, uma estrada ou um hospital. O sucesso do projeto era frequentemente definido como responder à tripla restrição de foco, tempo e custo, além de fornecer um produto ou serviço de qualidade, o que provavelmente resultará em satisfação do cliente. A gestão do projeto é muitas vezes definida como a aplicação de habilidades e conhecimento e processos para orientar projetos bem-sucedidos. E observamos que o uso de ferramentas e habilidades de gestão em geral era tão importante quanto o conhecimento técnico ao orientar projetos bem-sucedidos. Este é o fim do primeiro dos quatro módulos. O módulo 2 abordará até o fim do ciclo da vida de um projeto e os grupos de processos de gestão de projetos. Obrigado por escutarem e até o próximo módulo. Obrigado por escutarem e até o próximo módulo. Obrigado. Obrigado.